Olá, amigos do canal Escola de Salgados. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou ensinar como maçar o pernil, como eu assei o pernil aqui em casa, tá? E espero que seja interessante para vocês aí que não sabem ainda como maçar o pernil. Tô aproveitando, tô dando um tour por cima aqui da minha mesa de Natal, como ficou aí, pessoal. Olha, bem montada. A maioria dos produtos aqui eu já tenho aí no canal, tá? Rabanada, ó. Tenho aí no canal, vou deixar o link na descrição. Brigadeirão, também vou deixar o link na descrição, tá? Então, todos os produtos aqui eu já tenho aí na descrição para você, se você quiser aprender a fazer, você vai aprender. Só clicar no link vai ser direcionado para o vídeo. Tem um frango assado, tá? Então, logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Então, vamos lá? Vem comigo! Bom, pessoal, para assar o pernil, tá? Eu tô usando um pernil já temperado, tá? Esse meu pernil não é aquele para pururucar. Ele não tem aquela capa de gordura. Mas é um pernil muito gostoso, muito fácil de fazer. Ele já é temperado, descongelei ele normalmente. E agora eu vou colocar ele para assar. Mas, apesar de ele ser temperado, eu gosto de dar o meu toque especial, tá? Colocar os meus temperinhos aqui. O que eu vou fazer? Tenho aqui, ó, duas colheres de margarina. Uns cinco dentes de alho. É alho pequeno, tá? Tenho aqui, ó, uma colher de sopa de páprica defumada. Um sachezinho de sazon carne. Tenho meia colher de sopa de curry. E meia colher de açafrão, tá? Eu vou fazer uma pastinha com isso aqui, para poder passar no pernil. Tá bom? É só misturar todos os ingredientes. Vou colocar aqui na margarina. Que facilita. Coloco o ar. Ó, agora é só misturar. Agora eu vou buzum, tá? Que eu vou passar no pernil, pessoal. Gosto de colocar isso aqui, ajuda a dar um gosto. Ajuda a deixar mais suculenta o seu pernil. Eu vou levar ele, pessoal. Depois aqui, eu vou fechar. Estou usando esse plástico solofone para assados, né? Vou levar ele para assar por aproximadamente umas três horas, tá? Pelo tamanho do pernil. Vai depender do tamanho do pernil que você vai usar aí. O que é que eu vou fazer? Uma hora e meia, fechadinho, tá? Pode ser papel alumínio também, se você não tiver esse plástico. Fechadinho. Depois, uma hora e meia, eu tiro o plástico, tiro o líquido que vai estar aqui e vou deixar ele dourando. Esse vai ser o processo. Vou levar o meu para o forno. Assim que ele estiver, nas primeiras, uma hora e meia, eu mostro para vocês. Aqui, praticamente, a gente vai fazer um embrulho. Você vai embrulhar no máximo possível o pernil, tá? Para deixar bem abafadinho aqui, vai ficar no ovafuro, né? Aqui dentro, além de ele assar, ele vai assar e vai ficar no ovafuro. Tá bom. Vou levar o meu para assar e já volto para mostrar para vocês assim que der a primeira, uma hora e meia. Após uma hora no forno, pessoal, o pernil. Tá bem cozido. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui o laminado. Coloquei um laminado em cima dele para ajudar aqui a abafar. E vou tirar o plástico de cima. Porque eu quero agora que ele dobre, tá? Então, agora, eu vou deixar ele uma hora assando assim agora. Tá bom? Já volto quando ele estiver bem douradinho. Tá aí, pessoal. Depois de assado, o nosso pernil ficou assim. Eu estou aproveitando e mostrando ele já na mesa, tá? A temperatura, pessoal, foi a 200 graus que eu assei esse pernil, tá bom? 200 graus é uma temperatura boa para ele assar por dentro e assar bem. Olha como ficou lindo o pernil, pessoal. Ficou super suculento. Olha a crosta que fica os temperinhos. Vale a pena você fazer. Se você gostou, já corre lá, taca o seu joinha para o canal Escola de Salgados. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Qualquer dúvida, vá nos comentários. É só perguntar que eu vou responder para vocês. Então, tá aí. Um beijão para todos. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.